Aê caralho, meu clã, como vocês estão? Quanto tempo a gente conversando assim cara a cara, né? Bom, é um assunto bem sério que eu venho falar com vocês hoje Ah, é sobre o canal Bom, vamos lá Eu não tô tendo mais tempo de jogar League of Legends Vocês estão percebendo que às vezes eu volto, aí eu sumo, aí eu volto, aí eu sumo É porque eu tô fazendo faculdade integral, tô trabalhando em dois hospitais Vocês sabem que, já falei isso várias vezes, vocês sabem que minha vida tá difícil pra caralho Porém, eu, Charcão, não quero parar de criar conteúdo pra vocês, entendeu? Eu ainda quero trabalhar na internet de algum jeito, ainda quero voltar e conversar com vocês Não quero perder vocês, entendeu? E aí eu tô pensando o que que eu posso fazer, como que eu posso criar conteúdo De modo que eu não tenha que ficar 10 horas por dia no computador jogando, entendeu? Eu ainda fico jogando no computador e pá, mas nem, sei lá, 10% do que eu conseguia fazer Ou do que eu tava fazendo uns dois meses atrás, ou um mês atrás, sei lá, quando eu tava nas férias Aí vocês viram que eu tava fazendo live pra caralho pra vocês, né? Sempre que eu tiver nas férias, ou quando eu tiver algum tempo de algum jeito Eu vou continuar fazendo live pra vocês Ou jogando, ou criando algum tipo de conteúdo sobre jogos pra vocês Porém, como vocês estão vendo Eu não tô sem tempo pra nada e eu não quero ficar sem criar conteúdo pra vocês Ou seja, o que que eu tô pensando em fazer? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre fui muito curioso Moleque, muito curioso, desde sempre, moleque Do nada, eu tô andando na rua, olho pro chão, vejo uma minhoca, já penso logo Caralho, velho, como é que essa minhoca funciona? Como é que ela tá andando na terra? Come jujuba, cava, come minério, sobe, respira, fica viva Eu sempre fui muito curioso sobre tudo Eu tenho vários livros ali, que um dia eu mostro pra vocês o que vocês quiserem Que eu amo ler, que eu fico lendo Eu sempre fui vidrado nessa parada de discussão Não discussão de um brigar com o outro Mas discussão de vocês tentarem chegar a algum senso E um adicionar alguma coisa ao outro, entendeu? Eu sempre fui mais ou menos assim E o meu objetivo é fazer com que você fique tão curioso E goste tanto de adicionar conhecimento a si mesmo quanto eu Ou seja, eu tô querendo criar um canal novo Tô querendo não, eu já criei um canal novo Que vai ser eu apresentando um monte de curiosidades Não só curiosidades, mas discussão, vlog Tudo com que eu possa adicionar a vocês Eu vou trazer um conteúdo pra que não seja só palhaçada E seja algo que realmente dê frutos no futuro pra você Como vocês sabem, eu faço odonto, eu já dei monitoria de microbiologia Eu tenho uma curiosidade absurda que eu passo na internet, ó Moleque, anos vendo vídeo de outros criadores de conteúdo Sobre ciência em geral E eu amo essa área Eu vou trazer isso pra você No link aqui embaixo, vai na descrição desse vídeo Clica no primeiro link que vai ser o novo canal do Charcão Se inscreve lá, divulga pra todo mundo essa porra Que moleque, o primeiro vídeo você não imagina sobre o que vai ser O que que tá bombando aí na internet Que eu vou trazer a minha opinião Que vou falar uma coisa Minha opinião não tem nada a ver com a opinião de todo mundo Todos os criadores de conteúdo que já falaram sobre isso Que eu sou um pouquinho atrasado Moleque, minha opinião é totalmente o contrário Eu vou falar sobre a cura gay, filho Entra no link aí Que assim que eu liberar o vídeo sobre a cura gay Eu devo fazer um outro vídeo aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem Digam aí embaixo o que que vocês querem que eu traga Ligado a conhecimento, ciência aí nesse novo canal E espero que vocês me apoiam Me apoiam Porque na moral Se depender de mim Vocês vão amar esse canal Filho, vai bombar muito Tamo junto, meu clã Muito obrigado pelo carinho de vocês Pê com o charcão E moleque, eu vou te fazer Seu gênio mais gênio desse mundo Tudo bem?